Dê a palavra ao Sr. Deputado Vítor Freitas para o encerramento do debate. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado da região que hoje aqui se discute exigia por parte do Governo a presença de todos os membros do Governo nesta Casa. Percebe-se que o PSD está mais preocupado, ou o Governo do PSD está mais preocupado com o Estado do PSD na região autónoma da Madeira do que propriamente com o Estado da região. É inadmissível, mais uma vez, a fuga do Governo a esta Casa e, em especial, a ausência do Sr. Presidente do Governo. É por isso que nós olhamos para este Governo dos últimos três anos, de 2011 até hoje, e nós percebemos claramente que foram três anos de Governo perdidos. E, pelo andar que vamos, com um Governo preocupado mais com as questões internas, este mandato do PSD no Governo serão quatro anos perdidos para a região autónoma da Madeira. E este Governo está bloqueado também por outra razão. Este Governo é um Governo sob suspeita. É um Governo que está bloqueado pela Justiça. É um Governo que ocultou milha e cem milhões de facturas. E que, há um ano atrás, uma notícia num canal nacional dava conta de que todo este Governo estava à conta com a Justiça e estava indiciado por esse crime. Mas a Justiça parece que dorme neste Portugal de Abril. A Justiça parece que não funciona. E já passaram três anos em relação ao processo falsa oculta que bloqueia e coloca a Madeira sob suspeita. E não percebemos este eclipse que existiu na Justiça. Se, por um lado, temos um Governo bloqueado pela sua situação interna e mais preocupado com o PSD e com o futuro do PSD na região, e, por outro lado, temos um Governo sob suspeita e também bloqueado pela faça oculta, um processo que parece que não quer ver a luz do dia. Mas hoje assistimos aqui a uma intervenção do Sr. Secretário, como o Primeiro-Ministro, da ideia de que a Madeira está melhor. Sr. Secretário, a Madeira não está melhor porque os madeirenses vivem pior que em 2011. Se olharmos àquilo que são os indicadores do desemprego, mais de 20 mil desempregados na região autónoma da Madeira. É este o retrato social da região autónoma da Madeira. E depois congrotolam-se com a descida de umas décimas e a subida de umas décimas nas taxas do desemprego. Se o Sr. Secretário e o Sr. Governo se colocarem no aeroporto, vão ver a influência na taxa do desemprego da imigração. Cada voo para Jester, para Guernsey, para Londres, para a África do Sul, para a Venezuela ou para a França, diminui o desemprego na região autónoma da Madeira. E, portanto, não é o seu Governo que faz auxiliar o desemprego. Afinal, é a TAP e os voos que saem da região autónoma da Madeira. E não é de estranhar o Sr. Secretário não ter abordado aqui o facto de termos em cada dois jovens na Madeira um estar no desemprego. Veja-me isto, Sr. Secretário. A nossa juventude, metade não encontra um posto de trabalho na região autónoma da Madeira. Eu diria mais de metade, porque muitos vão aliviando a taxa do desemprego saindo da região autónoma da Madeira. E a pobreza na região autónoma da Madeira tem vindo a crescer. E se o Sr. Secretário der uma voltinha nas instituições que apoiam hoje as famílias que estão em graves situações financeiras e em graves situações de acesso a um bem baixo como é a alimentação, vai perceber que está aí também o trabalho do Governo. O espalho e o rosto deste Governo vê-se no desemprego, vê-se na imigração, vemos na pobreza e no número de pessoas que hoje apresentam falência pessoal. Por outro lado, também vimos aqui outra coisa. A situação que já é complicada da Madeira, temos um Governo da República que tem sido o pior Governo que há memória com a região autónoma da Madeira. E vimos isso no plano de ajustamento económico para a região autónoma da Madeira, que o Governo da República tratou a Madeira pior que Merkel e a Troika trataram o país. E vimos também que nessa negociação do plano de ajustamento não foi só o Governo que é responsável pela Diva a ser tratado assim. O Governo da República tratou cada Madeirense e Porto Santense como se fosse cúmplice do buraco que Vossas Excelências criaram e da dívida oculta. Os Madeirenses e os Porto Santenses não foram cúmplices deste Governo, foram vítimas do Governo do PSD. Mas também vimos na Lei de Finanças Regionais. A Lei de Finanças Regionais, que foi aprovada por este Governo, é a pior lei que há memória nestes quase 40 anos da autonomia. E, Sr. Secretário, tão forte que era este PSD em 2007 e tão fraco que foi quando foi aprovada esta Lei de Finanças para as regiões autónomas. E é por isso que nós, por estes exemplos, vamos vendo um Governo completamente maribondo e sem norte, bloqueado e sem soluções. É por isso que, quando olhamos para a ação do Governo, quando olhamos para a ação do PSD, mesmo dentro desta Casa, eu pergunto os 40 anos de obra da social-democracia na Madeira, que devia ser elogiada pelo Partido do Governo, o que o noto é vergonha. O que o noto, quando querem fazer um elogio, é um elogio a medo e sem conficção em relação à forma como trataram a Madeira e o Porto Santo. E o orgulho que Vossas Excelências há 10 anos tinham na Vossa obra desapareceu juntamente, à medida, aliás, de que a realidade foi vindo ao de cena. É por isso que, hoje, Sr. Secretário, os madeirenses foram às urnas no passado domingo. E não sei se fizeram uma leitura dos resultados eleitorais. Se o PSD fez uma leitura dos resultados eleitorais, uma vez que o Sr. Presidente do PSD, na noite eleitoral, não quis fazer uma leitura dos resultados eleitorais. E se olhar para os resultados eleitorais, vai perceber que o PSD perdeu metade do seu eleitorado no espaço de 5 anos, entre 2009 e 2014. O PSD perdeu metade do seu eleitorado. Hoje, a oposição na Madeira... Eu recordo de, em 2011, trazer aqui um discurso a dizer que o PSD na Madeira já vale menos de 50%. Isto, em 2011, tiveram 48% quando foram eleitos. Hoje, posso dizer aqui, o PSD na Madeira já vale menos de 30%. Já não representa 30% do eleitorado na região autónoma da Madeira. É por isso que, domingo passado, o eleitorado fez uma autêntica moção de censura ao governo do PSD na região autónoma da Madeira. Um governo diminuído, tolhido pela má governação que foram produzindo, em especial, nos últimos 10 anos. Um governo hoje que não tem qualquer crédito, nem interno junto das populações, nem junto do governo da República ou das instituições europeias. Um governo que não representa, hoje, a região autónoma da Madeira. E um grupo parlamentar, pela intervenção que ouvi há pouco do seu líder parlamentar, não representa os madeirenses, representa lobes económicos, grupos de interesses e interesses pessoais. Portanto, quer o governo, quer este Parlamento, nomeadamente o partido que o suporta, já não representam a região autónoma da Madeira nem a vontade popular. É por isso que é necessário, urgentemente, que este governo seja demitido. É necessário que a palavra seja devolvida ao povo da região. Vossas Excelências bloquearam a Madeira nos últimos 3 anos e a Madeira não pode estar mais um ano bloqueada face à aquifição. Os graves problemas que necessitam de ser resolvidos. A Madeira não pode esperar mais. A Madeira não pode esperar que o PSD resolva os seus problemas internos, porque um Congresso não vai resolver os problemas internos do PSD, ainda vai agudizá-los. A Madeira não pode estar a pagar a factura de ter um governo que traiu o seu próprio povo. É por isso que, como líder do Partido Socialista, peço aqui que devolvam a palavra aos madeirenses. Que demonstrem aqui que confiam no povo da Madeira e lhe devolvam a palavra para que o povo da Madeira possa, nas urnas, definir e encontrar caminhos para o seu futuro. Por nós, não temos dúvidas hoje. Que nas próximas eleições regionais, o PSD não será governo na região autónoma da Madeira. A marca que foram deixando, a cova que foram fazendo, é hoje irreversível e os madeirenses querem a transformação da Madeira e querem uma mudança passada 40 décadas de governo do PSD. E isso, 4 décadas do governo do PSD, peço desculpa. E, portanto, não tenho dúvidas hoje que amanhã o PSD deixará de governar a região e que a mudança vai nascer na Madeira e no Porto Santo.